Ainda falando de Piuí, na tarde dessa terça-feira, a Secretaria de Turismo e Cultura de Piuí divulgou uma notícia excelente para o município, a reinclusão no mapa do turismo brasileiro até 2025. Estar nesse mapa contribui para o desenvolvimento do turismo local. Isso porque traz uma série de benefícios, como fazer parte de políticas públicas, receber recursos para a realização de obras de infraestrutura e obter capacitação por meio da oferta de qualificação profissional. Bem, Piuí está localizada estrategicamente entre o Parque Nacional da Serra da Canastra e também o Lago de Furnas, o chamado Mar de Minas. A cidade destaca o potencial turismo da região e abre novas oportunidades para o desenvolvimento econômico e cultural. Piuí também faz parte da Rota do Queijo Canastra, um circuito gastronômico que valoriza a produção artesanal do queijo canastra, reconhecido nacional e internacionalmente por sua qualidade e sabor único. O secretário de Cultura e Turismo de Piuí, o Tiago Santos, ele destacou a importância dessa conquista para o município. Abre aspas. Orgulhosamente, Piuí está novamente no mapa do turismo brasileiro até 2025. Renovamos nosso compromisso em oferecer uma experiência única com paisagens deslumbrantes e vivências memoráveis. Venha descobrir cada detalhe que faz de nossa cidade um destino imperdível. Fecha aspas. Bem, com essa reinclusão, Piuí espera agora atrair um número ainda maior de visitantes, fomentar a economia local e consolidar-se como um destino turístico de destaque aqui em Minas Gerais. A cidade se prepara para receber turistas de todo o Brasil, oferecendo um mix de natureza, cultura e gastronomia que promete encantar a todos.